Uma jornalista que resolveu ficar atrás das câmeras para mostrar o que enxerga do mundo. Amplificou vozes, evidenciou as causas das minorias sociais e retrata essas realidades em documentários. Ela esteve em Santa Maria para um evento da TV Ovo e conversou com a nossa equipe. Nessa trajetória eu fui vendo a importância da gente conhecer outros estilos de vida. Então, sei lá, eu lancei recentemente um longa que chama Jabuti Aanta, que é sobre as populações siberinhas e indígenas que são em geral silenciadas. Então, da gente conhecer esses outros estilos para que a gente consiga pensar uma sociedade mais igualitária, e uma sociedade com mais respeito à diferença. Eu acho que acaba que o meu trabalho vem dessa curiosidade de entender essas outras realidades. E uma vez que eu me apaixono por essas outras realidades, é também poder dividir essas experiências com outras pessoas que não estavam ali do meu lado. Contar essas histórias dessas pessoas que tu encontra aí na vida, tu acha que motiva outras pessoas a entenderem a vida de uma forma diferente? Bom, eu sei que motiva... Esses encontros me fazem repensar o tempo inteiro a minha própria vida. Eu acho que o audiovisual tem muito esse poder do espelho. Da gente, ao ver como é o Juliano, ao a gente ver como são outras pessoas, a gente consegue se observar de outra forma. E se descobrir, ou ao mesmo tempo fazer novas questões sobre a gente. Eu acho que isso é muito rico para a gente... A gente vive um momento de muita tensão social, de muito ódio, né? Em todos os discursos, eu acho que em todos os lados. E conseguir criar empatia com o outro, conseguir ver que aquela pessoa que, de repente, tem uma visão política diferente que a minha, tem opinião diferente, é uma pessoa. E conseguir olhar ela com respeito e com curiosidade, para entender por que ela chegou nessa opinião, de onde que ela veio, que fez com que ela seja assim, Eu acho que isso é muito importante e é muito necessário. Então, eu acho que criar essas empatias com pessoas diferentes, com pessoas que estão fora de representação desses grandes meios, é muito positivo para a nossa sociedade. Eu acho que deveria ser um dos esforços nossos, como profissionais, como jornalistas, né? Hoje você vem aí dar uma palestra para muitos estudantes de jornalismo, pessoas ligadas à comunicação. E, com certeza, essas histórias vão sugerir algo para eles. Se tivesse que deixar uma dica, um recado, o que seria para esses jovens profissionais? Estejam abertos para escutar e para ver o outro, né? Hoje o Coloco, ele parte muito dessa questão do outro. Então, muitas vezes o outro é o nosso espelho, mas muitas vezes o outro é esse que vem nos sacudir do nosso lugar e nos provocar a nos repensar. E a repensar a nossa própria sociedade, o nosso próprio lugar nessa sociedade. Então, pode pensar as suas pautas antes de sair de casa, pode imaginar o que vai ouvir, mas esteja aberto para realmente ouvir e ver o que existe. Quem é essa pessoa que está na sua frente falando contigo? E não projetar o é assim. Então, eu acho que é essa abertura e essa empatia mesmo. Essa empatia que eu acho que é muito necessária e muito transformadora. Recentemente você falou sobre as ocupações nas universidades, produzir um média. Esse trabalho, como é que você seleciona, Elisa, fazer? Eu vou tratar desse assunto, não daquele por enquanto, quem sabe mais para frente. Nesse momento é ocupações e é isso que a gente vai investir. Como é que se dá essa seleção? Eu acho que tem uns temas que eles escolhem a gente. Esse, por exemplo, eu comecei com uma série que era um outro assunto. Eu fui só entrar numa ocupação, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que estava sendo realizada pelos estudantes secundaristas. E quando eu cheguei lá dentro eu não consegui sair. Então, de alguma forma, eu vi uma situação, eu vi um monte de pessoas discutindo questões que me interessavam profundamente e que me ajudavam a entender melhor esse momento político que a gente está vivendo, esse momento tão conturbado, tão complexo. E, na verdade, eu fui ali achar respostas também e novas perguntas. Então, acho que tem temas que nos agarram. E o que eu poderia dizer para os estudantes é que, quando sentir uma taquicardia, quando você for deitar aí na cama e não conseguir parar de pensar naquele assunto, pensa como você pode abordar aquilo na sua matéria, no seu documentário, na sua foto. E vai atrás disso. Porque eu acho que nos vendem muitas vezes que o jornalismo é imparcial, como se nós jornalistas fôssemos umas máquinas, né? Que tivéssemos um olhar de Deus por cima da sociedade. E não, nós somos pessoas. E nós nos apaixonarmos por temas, claro que a gente depois dá um passinho atrás para conseguir observar a questão de uma forma mais cuidadosa. Mas eu acho que são esses temas que nos apaixonam, que são os temas que a gente realmente deve trabalhar. Que bom! Sucesso aí nos próximos temas que tu for trabalhar. E muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Juliana. Foi um prazer.